Eu fui presa no dia 21 de novembro de 1969, à noite desse dia, e a casa em que morávamos foi cercada por cerca de 20 policiais. Houve um intenso tirossei, lançamento de bombas, e mais ou menos às 9 horas da noite fomos levados para o Departamento de Ordem Política e Social. Éramos três. Eu, meu marido e um outro companheiro que morava comigo. Nome do seu marido e do companheiro. Antônio Roberto Sinoza e Chael Charme Chaya. E aí 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 por cerca de 20 policiais, houve um intenso tirostei, lançamento de bombas e mais ou menos às 9 horas da noite fomos levados para o Departamento de Ordem Política e Social. Éramos três, eu, meu marido e um outro companheiro que morava comigo. Nome do seu marido e do companheiro? Antônio Roberto Pinoza e Chael Charme Chaya. Nessa noite do dia 21 em que nós fomos presos, eles chegaram, bateram na porta, a Chica saiu, foi até a porta, voltou e disse o cara que está alugando a casa vizinha. O cara começou a me olhar da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, com aquele olhar que você sabe que é de policial. Aí eu falei, pô, tem a polícia e, bom, está fazendo o levantamento. Esse cara girando as costas. Nós entramos nesse aparelho e pegamos todos os documentos, o dinheiro, as armas, enfiamos dentro do carro em cinco minutos e nos mandamos. Só que não houve tempo. Havia um policial que era proprietário. Não era um policial da polícia, mas era um policial no sentido de ser um policialesco, um colaborador. Era proprietário da casa em que morávamos. Então ele fez uma denúncia à polícia central e fizeram um levantamento cuidadoso da casa uns 15 dias antes de nossa prisão. E o próprio investigador se apresentou como um vizinho que queria morar ao lado, me apresentou mulheres, filhos. Eles têm melhorado os métodos. A Chica pertencia a um negócio que nós chamávamos de GRUMA, Grupo de Manutenção. É um grupo de pessoas que fazia tarefas de infraestrutura e ela foi encarregada de me receber no Rio de Janeiro sem me conhecer. Ela disse que já aluguei um apartamento, vamos simular uma kitnet em Botafogo. Vamos simular que compomos um casal e podemos ir para lá já. Nos conhecemos dessa maneira. Eu fui preso e não sabia o nome dela. Eu descobri o nome dela depois de preso, depois de um mês de preso. Fiquei sabendo pela polícia. Aí ela conseguiu o outro aparelho, o mesmo início de Vasconcelos, que era uma das orientações da organização, que era sair da Zona Sul. E nós ficamos cerca de um mês nesse aparelho. Mas aí os dois morando no mesmo apartamento, etc. Enfim, todas aquelas circunstâncias. E acabam acontecendo. A gente acaba tendo uma aproximação, além do companheirismo, espiritual, física. Bom, a Maria Auxiliadora me disse, olha, tem um companheiro de São Paulo, como é o nome de guerra no Israel? Não está aqui. Joaquim. Joaquim, né? Ele está aqui e precisa de um aparelho. O que você acha dirigido para o nosso aparelho? Falei, claro. Aí peguei o Israel e deitou no vão dos dois bancos, entre o primeiro e o banco de passageiros. E foi dali até o Lins de Vasconcelos, de olho fechado. Só dentro da garagem é que tirou a venda e entrou pela porta interna. Não tinha a menor noção de onde estava. Embora a gente procurasse aguçar todo o nosso espírito de observação, de atenção, de cuidado, que são necessários numa vida clandestina, como a que levava, nos descuidamos dessa vez. Então a casa foi cercada, metralhada, bombardeada e houve reação de nossa parte. Eu achei que estava no portão. Ela foi presa na hora e eu saí em luta corporal com os policiais. Também tinha saído desarmado, estava sem camisa. Aí a Maria Auxiliadora algemada e eu brigando com os caras no meio da rua. Aí o Chael, que eles não sabiam, aparece na janela do primeiro andar, atirando. E tiraram a Maria Auxiliadora de um outro camburão, conversaram com ela e pediram para que ela subisse e convencesse o Chael a se render. Aí ela foi desalgemada e voltou para o aparelho para conversar com o Chael, cheio de armas. Chegando lá em cima, ela também pegou uma arma. E aí, ao invés de atirar um, ficaram os dois atirando. E eu já estava no camburão. De dentro do camburão, eu ouvi as vozes do pessoal da favela que tinha descido, da favela do Índio Vasconcelos. Aí umas mulheres, crianças, um está preso, um está dentro desse carro. E tem dois lá dentro que estão atirando. A mulher também está atirando, os caras diziam. Que era ela, não é? Aí, de dentro do camburão, eu comecei a fazer discurso. Companheiros favelados, não é? Amanhã vocês vão ver que eles disseram que prenderam dois terroristas. Nós estávamos aqui lutando por vocês, lutando pela igualdade. Aí eles falavam, ouvia, né? O cara está falando. Aí começavam as balas de novo. Aí era pela correria, não ficava ninguém. Havia uma pistola .45, uma Winchester, revólver calibre .38, .32, bomba de fabricação caseira. Todo esse material que se utiliza na guerrilha urbana, em ações de propaganda armada, de tomada de fábrica, de defesa de comício para esclarecimento político nas fábricas, de expropriação, quer dizer, retirada do dinheiro que pertence ao povo e que está nas mãos da burguesia. Todo esse tipo de material utilizado, nós tínhamos em casa. Então, vamos lá. 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 E aí eu acho que tudo isso, desde que a polícia chegou, vai ter levado 15, 20 minutos. Também ouvia gritos da polícia Vocês vão morrer A metaladora na janela E eles também xingavam os caras E mandavam bala para baixo Ela pegou uma granada e jogou Mas devem ter conversado E acharam que era mais prudente Se render E acabaram se rendendo Aí fomos para levar Para o palácio da polícia O antigo Polícia criminal do Rio Que tinha uma fila De gente Um corredor polonês Quando eu cheguei Chegamos juntos Mas lá nós fomos separados Eu fui levado para uma sala de tortura Ela e o Chael Foram levados para outro lugar É, estava completamente desaguentado aqui Era bonito Era bonito É que dava um Pois é, mas aqui já tinha sido torturado muito E essa foto eu não conhecia Era uma cara intimidadora Para eu também se juntaria mesmo Dessa carne Eu fui colocada nua numa sala Cerca de 15, cerca de 15 homens da polícia Fui espancada Recebi bufetadas Cerca de 20 bufetadas Eles me deformaram todo o rosto Eles falaram mesmo Que queriam me mudar O rosto Depois disso Colocaram uma música Numa altura impressionante E música de macumba E à medida que tocavam a música Espancavam meus companheiros E a mim E estavam completamente excitados E alegres, satisfeitos Como se fosse uma festa Eles falaram Que iam me matar Em nome do esquadrão E que ninguém ia descobrir Que ia ser numa estrada deserta E tentavam me enforcar Assim, golpes de pescoço E punham uma pistola no meu ouvido Esse tipo de coisa O Geraldo Amarrava uma corda no pênis Saiu um cara correndo na frente de uma sala E os outros dando porrada Chute Te passando pé E o cara da frente correndo Você caia Mas você mesmo tinha que levantar correndo Porque... E... Foi à noite Várias horas Duas, três horas Às onze Até me e meia Duas horas da manhã Depois um deles Buscou uma tesoura E pegou a ponta do seio E disse que ia cortar o seio E o outro interviu Pra mim que fizesse isso Que ele não permitia Todo esse tipo de coisa Ao mesmo tempo Eu estava levando bucetados E... Formatórios Quando eles se irritavam muito Me julgavam mesmo contra a parede E chocavam minha cabeça E... Durante todo esse tempo Não deixavam sentar E os companheiros da sala ao lado Continuavam a apanhar Soltando gritos tremendos Porque... Foi um tipo de tortura Em que... Além da... Do comportamento anormal Que eles têm usualmente Tinha sido criado Uma situação de muito ódio Por causa da reação violenta Que... Eles achavam que a gente Estava disposto a matá-los De qualquer jeito Então que... Que eles iriam Se a gente não acabou com eles Iriam acabar com a gente É o que eles falavam Quando foi mais ou menos quatro horas da manhã Eles tiravam os dois rapazes da outra sala E passaram o coelho da minha frente Foram ver como eles estavam Estavam completamente ensanguentados E meu marido Eles tinham arrebentado um dos testículos O Chael também estava marcado Com sangue escorrendo pelas orelhas Por causa da pressão do telefone E nós fomos levados então Para a polícia de azer Nessa hora eles decidiram nos transportar Para o Realengo Para a PE da Vila Militar Aí Nós fomos os três no mesmo carro Eu com a mesma calça ensanguentada Totalmente ensanguentada Até o pé E depois Na PE da Vila Militar Essa calça ficou guardada Quando me transportaram para São Paulo Desempregaram a calça Eu vesti a calça Só que ela parava em pé Você podia deixar a vacina Ficar o gás do sangue Que estava emplastrado Que era a calça que estava aqui Debaixo dessa Não estava nua aqui Estava sem camisa Na PE que eu acabei ficando nu Os vinte e nove dias Que eu fiquei lá Vinte e oito, vinte e nove Na viatura O Chael já estava muito mal Ele já tinha dificuldade De conversar Você chamou o Chael Sei lá Sei lá Tincas Fulano Fulano Como é que você está? Estou bem Você falou alguma coisa? Não Você falou? Também não Você falou Chica? Não Ninguém falou nada Então vamos continuar dessa maneira Mas aí a Chica mesmo comentou Ele não está bem Ele está muito depauperado Que era consequência Não apenas da tortura Do traumatismo Da prisão Mas no regime Aquilo que ele tinha perdido Nesse aparelho O Chael começou a fazer Um regime Muito rigoroso Ele comia Uma folha De alface Por dia E tomava Dois copos D'água Só Nesses vinte dias Ele deve ter perdido Em torno De quarenta quilos Baixou De cento e trinta Para noventa Nem parece A mesma pessoa Isso para o Chael Era uma coisa fundamental Mudar disso Para isso Em vinte dias Era recuperar A condição De andar Pelas ruas Ter militância Para ele Era essencial Fazer isso Era um militante Bem preparado Era um militante Precioso Estava fazendo Acho que o quinto ano De medicina Era bonito Simpático Não conseguia tirar Aquele sorriso Do rosto Impossível Fazia parte Da estrutura física Dele Não era nem Da personalidade Então era um cara Facilmente reconhecido Estava em cartaz Naqueles cartazes De procurados Estava em cartazes Estava em cartazes Chegando no pé Da vira militar Eles nos levaram Os três Para uma sessão De torturas Coletiva Os três Os três pelados Os três algemados Eu não lembro Como é que A algema deles A minha estava Para trás Tentando Nos fazer Ter práticas Que fossem Humilhantes Para Maria Auxiliadora E vice-versa Que fossem Humilhantes Para nós Obrigando a fazer Certas coisas Comentários Gritos Enfim Aquela Aquela Tipo de comportamento Que eles têm Aí eles Pegavam o cacetete Empurravam o cacetete No meu corpo Contra a parede Faziam simulação De ato sexual Depois Pegavam os dois rapazes Empurravam eles Contra mim Tentando fazer Com que eles Me abraçassem E beijassem o corpo Que é só coisa assim Poxa O Chael na tortura Se recusa A se ajoelhar Na direção da Vagina Da Maria Auxiliadora Eu também Tinha me recusado Mas eu estava A direita O Chael no meio E ela na esquerda Em pé Aí esse Cabo Mendonça Vem e dá A coronhada Que eu acredito Que foi o golpe Fatal no Chael Podia ter sido Comigo Foi com o Chael Que esse Mendonça Que era cabo Deu a coronhada No peito No meio Do peito O Chael O Chael Caiu Voltou Quando ele voltou Já voltou Com um hematoma Do peito Só que ele não morreu Na hora Depois disso Ele foi para a sala Tomou choque E eu acho Que o problema A coronária Foi se Agravando Até o momento Que ele perde A consciência Que ele desmaia Na sala Isso durou um tempo Não sei quanto Uma hora Duas Aí A Maria Auxiliadora Deve ter sido Levada Para um terceiro Lugar Que eu não sei Qual é E ficou O Chael Também Ouvi os gritos Dele Depois Me deitaram No chão E Jugaram Os baldes De asas E continuaram Com os chotes Nesse meio Tempo O Chael E o Antônio Roberto Foram retirados Da sala Também Foram molhados No chuveiro Para continuar Receber Esse tipo De choque E eles Estavam Bastante Enfenguentados Assim Isso devia ser Umas Seis horas Da manhã Para eles Bom Aí Continuou a Tortura Quando foi Sete horas Fez um Silêncio Completo Dentro da sala Os gritos Do Chael Cessaram A voz Maria Auxiliadora Eu não ouvi mais Deu entrada no serviço médico legal do hospital central do exército Para fins de necrópsia Temerigidez muscular generalizada No pavilhão auricular esquerdo encontra-se mancha azulada que incidida deixa haver infiltração hemorrágica subjacente Dentes regularmente conservados As pálpebras estão serradas e apresentam manchas rósio azuladas que incididas deixam observar infiltração hemorrágica Barba e bigode por fazer Íris castanho esverdeadas Pupilas dilatadas Encontra-se Encontra-se na região mentoneira feridas com cinco pontos de sutura de fio de seda No exame do tórax e do abdômen encontram-se manchas rosadas e escoriações parda escuras Que lembram a forma de um treço irregular As manchas citadas incididas revelam infiltração hemorrágica A inspeção interna Cavidade tóraco abdominal Na abertura da cavidade peritoneal observa-se que a mesma contém sangue livre em boa quantidade Encontram-se fraturas com infiltração hemorrágica na junção das terceira, quarta, quinta e sexta costelas direitas E fratura da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava costelas esquerdas com infiltração hemorrágica O coração tem tamanho e consistência normal E o exame aos cortes não mostra alterações No exame do abdômen percebe-se sangue líquido em todos os espaços em grande quantidade Justificada a causa da morte É encerrada a necrópsia e concluída por contusão abdominal Com roturas do mesocolon transverso e mesentério com infiltração hemorrágica A cúpula militar, que não sabia exatamente o que tinha acontecido embaixo Pediu um inquérito E a família fica sabendo via a sinagoga Pede um traslado do corpo Como diziam que podia ter havido suicídio Ou que o Israel poderia ter concorrido para isso Até para garantir que ele fosse enterrado na ala comum E não na área dos suicidas A família deixou preparada uma sala e um teatro montado Quando chegaram, o rabino perguntou Se eles são judeus? Os dois policiais Não Então só o caixão entra, que é uma cerimônia privativa Ali Estava uma junta médica E junto com a junta médica Dois repórteres da Veja O Raimundo Pereira E o Bernardo Kuczynski Que presenciaram Aí o caixão E um Que chama serralheiro Que serrou o caixão Abriram A junta médica examinou Fez uma outra Um outro laudo O Renato O Raimundo e o Bernardo Tomaram as anotações Fizeram a reportagem Aí fecharam o caixão Soldaram de novo A exigência judaica Estava satisfeita Ele podia ser enterrado No túmulo da família Que é para onde ele foi levado Então foi o primeiro caso de tortura Documentado e divulgado Pela principal revista do país Isso criou uma situação Que me preservou Eu acho que preservou também Acho a maior auxiliadora Mas preservou principalmente a mim Porque aí já sabiam quem era O Espinosa Comandante nacional Não sei o que lá O mesmo dos cartazes Só que o cara que foi preso Com ele Tinha sido Enfim O morto Das torturas Amplamente conhecidas Pelo A classe média brasileira inteira Aí matar o outro também Fica complicado Então eu acho que a morte do Chael Me salvou Não é só a morte do Chael A notícia sobre a morte do Chael O efeito colateral Foi a minha preservação A sombra que a morte do Chael Projetava Me deu abrigo Não é só a morte para ter Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto